Senhor Fernando Antônio Moreto Filho, que é da Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, bem-vindo. Enquanto o senhor se desloca aqui para a tribuna, gostaria de agradecer também a presença da senhora Regina Paula de Oliveira Morim Costa, que estava representando a Secretaria de Estado de Saúde, e é coordenadora da atenção primária do Estado, e também o senhor Diógenes Alves Cabral Neto, que estava representando aqui a doutora Daniela Pedros Dias Carmona Bertussini, e é o Auditor-Geral da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Senhor Fernando Antônio Moreto Filho, muito obrigado pela presença, fique à vontade. Senhor Felipe, em seu nome, cumprimento toda a mesa, todos os participantes aqui, posso ser o mais rápido possível, porque a enfermagem vem logo aí. Eu tenho uma enfermeira em casa, estou casado com uma enfermeira, só uma enfermeira para aguentar um farmacêutico. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, eu sou farmacêutico, especialista em oncologia, especialista em gestão pública e especialista em logística farmacêutica. Muito se fala em questão de sistemas, curva ABC, XYZ, questão de logística farmacêutica, a questão de ter-se a medicação certa no tempo certo, no momento correto do paciente. Porém, eu acho que uma das grandes coisas que tem que ser falada é uma coisa que está por trás do sistema. O sistema, eu costumo falar que o sistema lê zero em um, qualquer programa é zero em um. Está aqui especialistas que podem me desmentir qualquer coisa. Mas eu acho que por trás de tudo isso tem o recurso humano. Se a gente pensar hoje em Tuiabá, déficit muito grande também, além da enfermagem, é dos farmacêuticos. Eu acho que se contar nos dedos da mão, as duas mãos, não vai sobrar espaço ali para farmacêuticos. Nós temos 126 unidades. E aí o que adianta um sistema de dar todos esses dados, sendo que você não consegue filtrar, não consegue analisar. Não importa se ele for particular, público, como foi falado pelo meu colega aqui, sobre o Oros, que é um sistema público. Acho que há necessidade de dar esse outro olhar, o treinamento do pessoal, de ter o profissional correto, porque vamos parar, sobrecarregar a enfermagem, tirando um técnico do atendimento e ponto na farmácia, para atender um público, sendo que nós temos um profissional no mercado, que é o farmacêutico, que pode fazer essa parte. E atender o atendimento farmacêutico nas unidades básicas de saúde. E aqui, falando em nome da Auditoria Municipal do Sul de Puiabá, eu deixo aberto aqui todas as nossas auditorias que nós vimos, até o Milton, teve que dar uma saidinha, até ia falar para ele. Nós estamos encerrando agora as auditorias de todas as unidades básicas de Puiabá, se ele quiser, se ele tem acesso, porque é um dado público, vai para o gabinete, vai para todo mundo, se ele quiser ter acesso. E como estão as unidades básicas de saúde em Puiabá na visão da Auditoria. E aqui, desmistificar um pouquinho da Auditoria. Todo mundo vê a Auditoria como punitiva. Nós estamos querendo trazer um outro reforço para a Auditoria, que é a Auditoria Operativa. Mostrar onde estão as falhas, onde estão as forças também da gestão. E, a partir daí, conseguir delimitar um papel melhor para a saúde de Puiabá. Obrigado. 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 E aí